DIVISÃO TÁTICA Os gols do Super Strikers vão minguar. E como é que a gente faz isso? Com a última palavra em guerra psicológica. Operação Alter Ego Super Strikers, homem na máscara do tanque. Versão Brasileira DP Bem-vindos ao Hotel Alpino, rapazes. Vocês já sabem com quem vão dividir o quarto. Aqui é o Ministério da Defesa. Ego! Tá, pode crer. Põe a gente na ala esquerda. Nada disso. Ala esquerda. Oi, Shakes. Sempre companheiros. Eu não vou falar isso. Olha, vai ser divertido. Sempre companheiros. Até agora não entendi por que eu tenho que ficar sozinho. Porque você nunca ouviu o seu próprio ronco. Pois é, ele parece uma Maria Fumaça. Isso. Chamada às seis e meia da manhã. Ainda bem que nenhum de nós dois ronca. Não se atrasem. Shakes? Shakes? Shakes! Anda, a gente perdeu a hora. Shakes, Klaus. Acho bom vocês estarem prontos. Pronto para a ação, professor. Valeu, cara. Foi por pouco. Sempre companheiros. Sempre companheiros. Isso, Klaus. Manda pra cá. Vamos lá. Aê! É isso aí. Sempre companheiros. Nossa, Klaus foi muito bom. De coitadir, Tach. Gostei muito. Oi, gente. Uma entrevista rápida. Mas é claro, se você... El Matador, Shakes. Sete gols dos dois nos últimos cinco jogos. Qual é o segredo? Olha, eu poderia dizer que o crédito é de todos. Mas o crédito é todo meu. E um pouquinho do Shakes. A gente está bem, porque o Klaus está muito bem. Alô? Alô? Sim? Sim! Oi. É aqui que... Eu sou o Klaus. Oh, seu Klaus. Esperávamos pelo senhor. Que legal. Klaus, meu querido, você veio! Eu sou o Vainer Hotdog, o seu diretor. Que tal ser o novo superastro da televisão? Katman! Uh, uau! Puxa, mas por que eu? Como assim, Klaus? Você é atleta. Está no auge da forma. Perfeito para ser o Katman! Faz sentido. Além disso, são tão parecidos. Heróis por natureza. Com fiéis escudeiros fantásticos. Cadê os fiéis escudeiros? Apresentando o nosso Dog Boy. Oi, cãozinho. Dog Boy. Ele ainda é engraçado. As câmeras já te amam. Mas o professor não vai deixar. Bom, não contamos se você não contar. Olha, Dog Boy. É o nosso arqui-inimigo. O jogador. Mas por que esse nome, Katman? Porque ele pratica esportes? Não, Dog Boy. Porque ele joga coisas na gente. Vem comigo. Uhul! Katamu! Legal esse berro de guerra. Corta! É grito de guerra. Grito de guerra. Por que você não decora o texto, Dog Boy? Igual o Klaus. E aí? O que vocês acham? O enredo é fraco. A motivação do personagem não convence. E não vou nem falar nada do final. É, eu concordo plenamente. Mas, eu quis dizer a experiência com o Klaus. Eu não entendi. O que é que isso tem a ver com futebol? Eu vou explicar. O Katman e o Dog Boy vão passar o tempo todo no Hotel Alpino. O Katman vai estar na boca de todo mundo. O Katman vai estar na boca de todo mundo. Em todo lugar para onde o Klaus olhar, ele vai se ver. O herói. Katman vai estar na boca de todo mundo. Aquele cara do Katman é o melhor ator que eu já vi na minha vida. Tá aí. Como é que isso vai deter o Klaus? É. Isso só vai deixar o Klaus mais confiante. Exatamente. E essa falsa sensação de segurança vai deixar o Klaus ambicioso. Ele vai começar a acreditar que é herói, que pode fazer qualquer coisa sozinho. Eu sou o Katman e tenho um Kat plano. Não, tudo menos o Katman. Misericórdia. Tem alguma coisa que você não consegue fazer? O El Matador e o Shakes vão ficar sem o Klaus para armar a jogada e passar a bola. E o sucesso deles vai se acabar. Não esquenta, companheiro. Já estou acordado. Shakes, Klaus? Levantaram? Quase pronto, professor. Anda logo, Klaus. Esses dentes estão mais que limpos. Esse cara nunca vai ter cárie, não é não? Rapaziada, aquele Katman parece atleta olímpico. E o Dog Boy sabe apanhar direitinho. Que maneiro! Katman e Dog Boy, é tão brega que chega a ser legal. É. Nas primeiras duas horas eu achei bobo. Mas na terceira eu já estava viciado. Oh, o professor passou no quarto hoje de manhã. Mas eu disfarcei. Mas e aí? Onde é que você estava? Eu fui... Eu estava... Correndo, isso. Eu fui correr. Passa quando quiser, Klaus. Do mesmo jeitinho. Tem alguma coisa que você não consegue fazer? Qualquer coisa menos o Katman. Eu sou herói por natureza. Quando quiser. Segue o plano de jogo, Klaus. Eu vi uma brecha, professor, e eu podia ter marcado. Podia e devia, mas não fez. Eu vou conseguir. Eu sempre consigo. Klaus, está tudo bem? Você estava muito esquisito no treino. Não tem nada errado com a minha atuação, Shakes. Olha, eu vou para a cama cedo. Eu vou correr amanhã de manhã de novo. Ah, vou com você. Não, Shakes. Não vai dar. Se você vier, quem vai enrolar o professor? Sempre companheiros? Tá. Sempre companheiros. Beleza, companheiro. Vamos descobrir a verdade. O Klaus é o Katman. Mas, por que ele não contou? É a última vez que eu coloco esses dois juntos. Shakes, Klaus, acho bom vocês estarem prontos. Já vamos, professor. Já vamos, professor. Já vamos, professor. Só o pessoal autorizado. As ordens são rígidas. Ah, sou amigo do Klaus. Ah, as ordens são ainda mais rígidas. Nada de amigos do Klaus. Como? Não, 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 não. É tranquilo. A gente joga no mesmo time. Super strikers. A ordem mais rígida de todas é nenhum super striker. Tá bom, tá bom. Nossa. Tenho que falar com o Klaus. Mas como? Klaus, meu querido. Eu tô realmente super empolgado com o que você tem pra gente hoje. Dog Boy, tá atrasado? Outra vez. Por que você não pode ser como o Kattman? Klaus, quer dizer, Kattman, podemos conversar a sós? Peraí, tem alguma coisa diferente com você. Você anda malhando, não anda, não. Ok? Então todos aos seus lugares. Você também, Dog Boy. Ei, deixa eu sair daqui, eu vou perder a hora. De novo. Suas jogadas estão ficando perigosas, jogador. Você não viu nada. Já vai se preparando. Boa, Dog Boy. Fico te devendo uma torta. Kattman. Oh, Kattman. Eu sou o Kattman e nada pode me deter. Toma! É isso aí, Klaus. Essa foi linda. Todo mundo viu a maestria do Klaus. Fantástico. Olha ele aí. Kattman, você é o máximo. É o Kattman, você é o Kattman. 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 Até mais tarde, gente. Tem um jogo para vencer. Klaus, espera. A gente tem que conversar. Sou eu. A vontade, pessoal. O Klaus já deixou o estúdio. Ótimo trabalho de visão tática. Parece que o Klaus caiu direitinho no seu plano. Dog Boy! O coronel disse à vontade. Você já pode tirar a máscara. Oh, ahn... Sim, mas eu prefiro ficar caracterizado o tempo todo. Gostei dele. Totalmente dedicado à causa do tanque. Dia de jogo no estádio da Fortaleza. Foi uma semana de preparo intenso para os dois times. Foi uma semana horrível para mim. Hospedada num hotel que só tem um canal de TV. Miau, 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 miau. Kattman! Ai, já não aguento mais ouvir essa música. Klaus. Onde você estava? Onde eu estava, não importa. O que importa é o que eu vou fazer com o tanque. E cadê o seu companheiro de quarto? Estou aqui, professor. Klaus, preciso falar com você. Klaus! O Superstriker está bem pra caramba nos últimos jogos. Será que El Matador e Shakes vão conseguir manter a média de gols diante do poderoso tanque? Eu sei do Kattman e do Dog Boy, Klaus. E daí? Todo mundo conhece o Kattman e o Dog Boy. O seriado é um tremendo sucesso. Não é um seriado de sucesso, Klaus. O único lugar que ele passa é no Hotel Alpino. Os Shakes têm que começar a correr pra espaços abertos e não atrás do Klaus. É, jogar fora da posição pode ser uma verdadeira catástrofe para os Superstrikers. Você está certo, apesar dessa máscara ridícula. Tá vendo só que dupla dinâmica? Kattman e Brandon. Tá, descobriu meu segredo. Mas Kattman e o Dog Boy é uma chance de ter uma coisa minha, falou? Mas aí é que tá, Klaus. Não é uma coisa sua. Aqui, Klaus! Eu sou Kattman e nada pode me deter. Direto nas mãos do mutilador, o tiro vai fraco. Mundo esperto, Yan'Nai. A Operação Alter Ego é mesmo um sucesso. É, é sim, Uber, senhor. Mas... Brincadeirinha. Klaus, Kattman e o Dog Boy é... Uma experiência esquisita do tanque. Ah, vai ver que você tá que nem o Matador. Aborrecido porque não tá fazendo gols. Que isso, cara? Não, ele tem razão. Eu tô aborrecido. Tem que acreditar em mim. Sempre, companheiros? Mã, na próxima vez, divido o quarto com um grande bom. Ah, para. Eu não ronco tanto assim, vai. Ou ronco? O Klaus não me escuta. Mas sei de alguém que talvez ele escute. Klaus, o que é que cê tá fazendo em campo? É, será que dá pra passar a bola? É, deixa disso, Klaus. Ah, eu não acredito que o tanque vai interromper a nossa série de vitórias. Pessoal, vocês falam como se a gente tivesse perdido. Não é assim que os heróis agem? Klaus, tenho um assunto pra resolver com você. Adoro, pai. Adoro o seu seriado. Chase? Não, não gosto mais do seu seriado. Sem mais delongas, quero apresentar o Kátima. Caramba, você é o Kátima mesmo. Eu não acredito que a gente não percebeu. Deixa eu adivinhar. O professor é um jogador? Gente, Kátima é uma enganação montada pelo tanque. Como é que é? Um programa de televisão. Eu tava lá. Eu vi o Uber, o VON, todo mundo. Tá zoando. Então, no fim, eu não sou perfeito pro papel do Kátima, mano. Klaus, você é um herói toda vez que a gente joga, mano. Klaus, o tanque ficou tão apavorado com o seu talento que eles tiveram que acabar inventando um seriado de Araki pra te enganar. E todos nós somos escudeiros uns dos outros, não é não? Shakes, perdão por não acreditar em você. E sinto muito pela torta na cara. Sempre companheiros? Sempre companheiros. Klaus, dá pra dar uma de ator mais um pouquinho? Foi um primeiro tempo difícil pro time vermelho. Vamos ver se eles entenderam no intervalo. Brincadeirinha! Superstriker no ataque! Será que eles conseguem recuperar a boa forma dos últimos jogos? Tudo depende do Klaus conseguir passar a bola para os dois atacantes. Mac, olha! O Superstriker está chegando na área do tanque. Klaus! Eu tô livre! Aqui, Klaus! Meu amigo! Eu posso conseguir! Nossa, tem um monte de espaço pelo meio. Ih, Mac, olha lá! O Klaus tá de olho no gol! Não! É um passe altacioso! Um ato de desprendimento por uma causa maior. Um a zero para os visitantes! Peça liquido a fatura, Brenda! Mas quem não pensa que não é! Roubou a minha cena! O próximo seriado que vamos filmar vai ser um drama de ação estrelando vocês. Vai se chamar Salve-se Quem Puder e a produção começa... Agora! Eu não falei! O final é uma droga! Ainda acho que eu seria o melhor Kátman. Ser ou não ser o Kátman? Eis a questão. Tá legal, cara. Não tem jeito. Não dá pra competir com Klaus. Dá pra autografar, mas eu queria como o Kátman. Klaus? Só não deixa isso te subir a cabeça, tá? Não se preocupa. Eu não preciso ser um super-herói. Eu já sou um super-striker. E aí, deixa eu sair daqui, eu vou perder a hora! De novo! E aí, deixa eu sair daqui! E aí, deixa eu sair daqui.